Oi meu povo, mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês umas belas comprinhas que eu fiz, você que não é inscrito, inscreva-se, você que já é inscrito, seja bem-vindo, deixe o like que é para poder o YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho e passar para frente. Meu povo, eu só quero agradecer, tenho muita gratidão por todos vocês estarem por aqui, me ajudando toda segunda, quarta e sexta, vendo aquela focinha com cartinhas, muito obrigada, só tenho a agradecer a todos vocês, essas comprinhas, elas são de plantas bem mais simples, entendeu? Acho que os passarinhos me acompanham, gente, não tem condição a coisa dessa, é passarinho, é carro, é tudo enquanto, os passarinhos são maravilhosos, né, você ouvir canto de passarinho é muito bom, mas já de carro, né, não é muito legal não, mas fazer o que, gente, eu só tenho esse espaço aqui para poder gravar, quero me dar minhas plantinhas, terminar de passar mais um, é assim mesmo, né, vocês relevem aí os barulhos, que quem mora em cidade, é assim, dessa forma, né, é complicado gravar, desde casa eu não vou poder mostrar minhas plantas, olha aí que maravilha esses cantos dessas, acho que é a curica, arara, não sei nem o nome, eita, mas passam uns aqui assim, com gosto, viu? Pois é, meu povo, vocês vindo dando essa forcinha aí, com cartinha, para poder eu ficar sempre animadinha para gravar vídeo a vocês toda segunda, quarta, sexta, quatro horas da tarde, sempre tem vídeo no canal novo, eu conto com todos vocês, quero mostrar minhas belezurinhas, são plantas simples, bem simples, que eu acredito que quase todos vocês conhecem, mas eu queria muito essas plantas, com truvãozinha de Jesus, né, para alegrar nossa tarde, talvez, provavelmente, uma chuvinha mais tarde, é assim mesmo, né, meu povo, vamos lá, deixa eu mostrar minhas lindas plantas. Gente, eu vou mostrando de uma por uma, porque está muito quente aqui, o sol aí vai ficar chato demais, mas não vai aparecer direitinho, essa aqui, ó, foi uma árvorezinha da felicidade, ela é pequena, poucas a ser o nome, viu, gente? Tenho que aprender o nome das plantas, né, para poder falar para vocês. Acredito que aqui seja uma maranta também, né, linda. Nessa mesma vasilhinha veio essa aqui, a moça nem falou o nome, eu esqueci, eu sou muito esquecida, e veio essa outra aqui também, aí, no caso, eu já vou ter que fazer muda, né, linda. Aí, veio também essa daqui, deixa eu mostrar aqui. No mesmo jarrinho também veio uma árvorezinha da felicidade, uma mudinha, ela plantou de dois, num barro só. Essa bicicletinha aqui, que gracinha, foi a Bruna que me deu. Aí, eu coloquei esse jarrinho em cima, que ficou uma gracinha, né? Essa aqui é uma espécie de bromélia, não sei, mas olha o verde dessa planta, o tanto que é linda. Acredito que seja uma espécie de bromélia, muito bonita. O tom do verde dela é maravilhoso. Os carros hoje estão que estão, meu povo, releve aí, que o negócio aqui comigo não é brincadeira não, viu? Para mim gravar um vídeo aqui, eu tenho que ter coragem, é grito, é cachorro latino. Os passarinhos não me incomodam, porque eu adoro os passarinhos, né? O problema aqui é barulho mais é de carro. Mas essa daqui, ó, é dando pausa toda hora, gente. Quando eu vejo que o barulho é muito forte, eu dou pausa. É linda, né? Olha esse tomzinho de verde. Achei maravilhoso. Eu queria muito uma dessa aqui, ó, porque eu já tenho uma só aqui. A minha é mais escura um pouquinho, esse tom aqui, ó. O meu é um verde mais escuro. Linda, né? Já tem mudas ali, ó, para tirar. Planta é bom porque você multiplica rápido, né? Essa aqui também é uma espécie de amaranta, ó, linda, né? Linda, 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 linda de bonita. Se eu tiver dinheiro e ver plantas, já era, já estou comprando. Acho muito bonito. E tem que ter, né, muitas plantas aqui. Olha aqui essa palmeirinha aqui, ó. Eu não sei o nome, não. Eu falo palmeirinha, mas eu não sei se é. Porque a palmeirinha, na verdade, é essa daqui, né, ó. Essa aqui que é a palmeirinha. Aí tá aqui. Linda, né? Já mostrei a palmeirinha, né? Mais essa outra aqui. Comprei também essa daqui, que é para me fazer mudinha, que eu não tenho dela. Tô precisando. Já tem dois aqui, eu vou esperar se fortalecer melhor um pouquinho para me poder fazer muda, né? Essa daqui. Ai, Jesus. Olha só. Que perfeição. Achei muito linda. E o mais bonitinho é que isso aqui dela não abre, ó. Eu achava que abria, né? Não, é fechadinho aí, ó. Olha aí. Linda, né? Essas duas. São duas cores. Três. Linda. Vamos ver como é que ela vai ser o desenvolvimento dela. Essa aqui dá uma flor, gente. Que pena que só dura um... Deixa eu pegar aqui. Ela só dura um dia, essa flor aqui. Mas ela é linda, linda. Mas vocês não têm noção o quanto que é linda. Ai, Jesus. Eu comprei várias dela. Essa aqui é uma bromélia. Tá grande, né? Também achei muito bonito. Olha essa cor dela. Linda. Essa aqui é uma planta muito simples também, mas ela é muito bonita. Quase todo lugar tem essa planta aqui. Mas achei ela muito bonita. Essa aqui também. Acredito que seja uma espécie de comigo ninguém pode. Também achei ela muito bonitinha. Comprei três dela. Três, foi. Aqui é uma arvorezinha da felicidade também. Bonitinha, né? Aqui. Essa aqui eu ganhei. Que ela me deu um beijinho, né? Olha que linda. As florzinhas. Não para de florir. Desde o dia que chegou aqui, tá florindo direto, ó. E tem mais botãozinhos para abrir aqui, ó. Lindo, né? Uma planta muito simples, muito simples, muito antiga, mas muito bonita também. Também tem essa árvore da felicidade aqui, ó. Ela é grande. É bom para enfeitar para o Natal, que é uma arvorezinha, né? Isso, passarinho. Vem me ajudar aqui com os cantos de vocês. Vocês são muito lindos. Aí, ó. Dá para enfeitar. Uma amiga minha comprou para enfeitar para o Natal. Olha de longe, assim, ó. O tanto que ela parece, assim, um pinheirinho, né? Claro que é diferente do pinheiro, mas dá só as aparências. Dá para enfeitar bacaninha, como se fosse árvore de Natal. Será muito bonita também. Plantas simples, que quase todo mundo conhece. É muito difícil uma pessoa para não conhecer, né? Mas eu queria, tem que ter de tudo, né? Da simples a mais bonita. E esse foi o meu trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse canal chegar aos 500, né? Agora é rumo aos 500. Vamos para a batalha. Eu vou conseguir, em nome de Jesus, com a ajuda de vocês, com certeza. E é isso, meu povo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer a todos, de todo o meu coração. E até o próximo, assim o Senhor permitir. Gratidão a todos. Ah, deixa eu botar minha bicicletinha perto da bicicletona para vocês verem que gracinha. Eu não tenho o que fazer mesmo, não. Para me mostrar como ficou bonitinho. Vamos ver se vai dar para aparecer. A mini e a grande. Carregada de amor. Aqui todo dia eu chego para dar bom dia, para falar com as minhas bichinhas. E fui, meu povo. Obrigada, tá?